Então, muito bem, meus jovens, muito bom dia para vocês, espero que todos estejam bem. Antes de começar nosso aviso de sempre, que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de Fisco Química A, facultando ao seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibir a utilização dessas imagens sem expressa autorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na gravação, por favor, me avisem para que eu os remova após a edição do vídeo. Muito bem, vamos falar hoje sobre entropia e vamos falar também de um conteúdo chamado equilíbrio químico. Claro, nós já vimos equilíbrio químico desde a química analítica e até mesmo desde a química fundamental, mas é preciso entender que o equilíbrio químico não é somente um critério meramente cinético. Nós vimos, quem foi meu aluno já viu, quando nós tratamos de equilíbrio químico, primeiramente nós tratamos como sendo um fenômeno cinético. ou seja, as velocidades das reações diretas e reversas de um dado processo químico são considerados iguais. Mas na prática, não é isso que acontece, nós vamos ver ao longo dos estudos de termodinâmica, de equilíbrio químico e principalmente na segunda lei da termodinâmica, nós vamos perceber que, na verdade, os sistemas tendem a desordem, tendem a desorganização, portanto, quando nós tratamos de equilíbrio químico, nós estamos tratando aí de uma situação ideal. E daí que vem toda uma base termodinâmica bem mais robusta tratando do tratamento do equilíbrio químico fora das condições de idealidade. E aí entra toda a parte de atividade, entra toda a parte de concentração, coerce em atividade e outras cositas más que vocês verão lá na Fisco Química 2. Mas vamos começar do começo e na aula passada nós vimos uma aplicação interessante da primeira lei que é a entalpia. Nós vimos que a entalpia corresponde ao calor sob pressão constante, que é a soma da energia interna com o produto PV. Então, nós vimos que essa é a definição de entalpia. Vimos também a dependência da temperatura e da pressão sobre a entalpia. Nós vimos que, para um gás ideal, o termo DHDP a ter constante é nulo. E quando você tem um gás real, você tem um termo do coeficiente de Joule-Thomson. E esse coeficiente de Joule-Thomson reflete justamente a não idealidade do gás. Vimos também do que se tratava um processo adiabático, ou seja, o calor do processo é nulo. endotérmico, isso aqui é um termo. Então, endotérmico. Então, nós vimos que é um processo endotérmico quando a variação, a variação de entalpia é positiva, significando dizer que o sistema em relação à vizinhança aumentou a sua temperatura, portanto, aumentou a sua entalpia. E esse é o térmico, a variação, a variação de entalpia é negativa, dizendo que, significando dizer que ele liberou energia para a vizinhança. Nós vimos também a lei de Hess, que fala sobre as etapas das reações químicas em função das suas entalpias padrão. E nós vimos também a dependência das variações de entalpia com a temperatura via lei de Kischoff. Muito bem. Vamos agora considerar um processo PV, ou seja, de compressão e expansão de gás. E vamos considerar quatro processos, dois adiabáticos, dois isotérmicos. Então, nós estamos começando aqui em um e terminando em quatro. Então, nós temos esse ciclo girando nesse sentido, um, dois, três e quatro. Então, nós temos em um e dois, nós temos um processo isotérmico. Como eu sei que é isotérmico, porque nós já vimos pela lei de Boyle, que a relação entre pressão e volume é inversamente proporcional. Então, isso aqui é uma isotérmica. Dois para três é um processo adiabático. Adiabático por quê? Porque, nesse caso, nós temos aqui o fator gama. Portanto, P é igual a K vezes 1 sobre V gama. Lembrando que gama é igual a CP sobre CV. Deixa eu me agasta aqui. Gama é igual a CP sobre CV. Então, nós temos um termo exponencial aqui que acaba diminuindo de valor muito mais rapidamente do que P igual a 1 sobre V. Nós estamos olhando o sentido da esquerda, a partir da origem do gráfico, para a direita. Portanto, no sentido 1, 2, 2, 3, nós temos uma expansão, pois o volume está aumentando. 1 para 2 é uma expansão isotérmica. De 2 para 3 é uma expansão adiabática. Muito bem. A partir de 3, nós temos a reversão do ciclo. De 3 para 4, nós estamos diminuindo o volume. De 4 para 1, também estamos diminuindo o volume. Com a diferença, agora nós estamos numa situação na qual saímos de uma temperatura T1 e chegamos na temperatura T2. E como vocês podem perceber, T2 é menor do que T1. E aí, em 3 para 4, nós temos uma diminuição de volume. Portanto, nós temos uma compressão isotérmica. Mais uma vez, a curva é característica de um processo isotérmico. E de 4 para 1, nós temos uma compressão adiabática. Mais uma vez, porque nós temos um aumento repentino de volume. Uma vez que, se vocês observarem aqui, nós temos aqui um ΔV muito mais curto, se a gente considerar um ΔV do adiabático. Vamos dizer, ΔVA, deixa eu passar aqui mais para cá, e ΔV, ΔVI. Então, vejam só a variação. Essa é a distância do ΔV adiabático e essa aqui é a distância do ΔV isotérmico. Então, nós temos aí uma variação muito brusca de volume. Então, nós temos, dentro desse processo, nós temos expansão adiabática, expansão isotérmica, compressão adiabática, compressão isotérmica. Isso acontece N vezes, no sentido que eu mostrei para vocês. Então, a pergunta é, no processo PV, quer dizer, no processo em que nós temos compressão e expansão, como é possível calcular o rendimento dessa compressão e expansão em diversos ciclos? Rendimento aqui, lê-se, eficiência da conversão de calor em trabalho. Então, é isso que trata uma máquina térmica. Nós temos uma capacidade de energia, nós temos uma quantidade de energia conversível, convertível, melhor dizendo. Bom, agora, também não me reprove em português, tá? Não lembro agora se é conversível ou convertível. Mas, enfim, vocês entenderam. Vocês têm uma quantidade de energia que pode ser convertida em trabalho, que é uma energia útil. Então, nós dizemos que isso é o calor do processo, né? Então, o calor pode ser convertido em trabalho, idealmente, de forma 100%. Porém, nem todo o calor que existir dentro de um processo PV pode ser convertido em calor. E é disso também que se trata a entropia. Apenas uma parte é considerada, uma fração maior é perdida para a vizinhança. Mas, vamos ver na prática como seria, teoricamente, esse processo. Então, vocês estão vendo aí um motor, um pistão com a biela ligada a um virabrequim. E aí, vocês estão vendo como que o sistema de pressão e volume está sendo colocado dentro desse motor. Então, o que é, de fato, um motor? É uma máquina que converte o calor de uma reação química em trabalho. Então, imagine aí, imagine aí o motor de um carro que você tem lá, sei lá, imagina o seu Celtinha, motor VHT 1.0, né? Então, você, quando abre o bloco do motor, você vê que ele tem quatro cilindros, né? Então, o cilindro nada mais é do que este breguetes aqui. O cilindro é o conjunto de uma vela de ignição. Então, aqui entra uma vela de ignição. Nós temos o pistão propriamente dito. Nós temos o pistão. Tem o cilindro, afinal de contas, que a gente tem uma forma cilíndrica mesmo. Aí você tem a biela que faz a conexão do pistão com o vira-brequim, que é este breguetes aqui embaixo. Vira-brequim. Então, o que significa para nós esse negócio? Isso significa o seguinte. Imagine que nós tenhamos a combustão da gasolina. C8H18 dentro do com 25 meios de oxigênio gasoso, dando CO2 gasoso e água. Então, nós temos oito aqui, 16 com 7,25. Muito bem. Isto daqui é um processo esotérico, ou seja, a variação de entalpia é negativa para esta reação. Então, o que vai acontecer? Junto com a expansão dos gases que saem, não é exatamente líquido aqui, mas dá um vapor, junto com a expansão gasosa da combustão, nós temos uma alta quantidade de energia. E essa quantidade de energia está exatamente localizada na temperatura final desses dois seres aqui, CO2 e água. Então, o que acontece? existe a etapa de inserção da mistura do ar com a gasolina. Então, o ar com a gasolina é comprimida dentro do pistão, que é a etapa 1. Vamos chamar de 1, 2, 3 e 4. Então, na etapa 1, nós temos a compressão do ar com a mistura gasosa. Na etapa 2, nós temos o processo adiabático, que é justamente aquele choquinho que a ignição dá, que é justamente a quantidade de energia necessária para que a reação aconteça. Então, vocês sabem muito bem, gasolina não sai explodindo aí à toa, porque, apesar de ser uma reação que nós vamos ver mais adiante, se chama termodinamicamente favorável, porque a sua energia de Gibbs, ou seja, o balanço da energia útil para a energia perdida é um saldo negativo, portanto, nós temos aí um processo que ocorre espontaneamente. Porém, o mundo não vive só de termodinâmica, mas também de cinética. Então, vocês vão ver lá na Fiscoquímica 2, vocês vão ver uma coisa chamada energia de ativação. Então, corresponde a 1ΔH versus coordenada da reação, ou seja, pode ser que a reação vai ocorrer. E aí, vai existir, vai existir, na verdade, vai existir aí uma quantidade de energia necessária para que seja rompida essa reação, uma quantidade de energia necessária para que possa ocorrer essa reação e essa quantidade entre a parte inicial até o máximo é chamada de energia de ativação. Então, a faísca que existe dentro de uma velha ignição, tem algumas centenas de volts ou milhares de volts, agora não lembro, mas é uma quantidade de energia suficiente para que você atinja a combustão da mistura da gasolina com o oxigênio. E aí, forma o que? CO2 e água. Beleza? Em 2 nós temos o início da ignição, então há uma expansão muito rápida e não dá tempo do sistema trocar calor com a vizinhança, então nós temos aqui um processo adiabático. Porém, entendam que dentro de um motor você tem mais 3 cilindros, então voltemos ali ao motorzinho VHT 1.0 do céu. Existe uma coisa que é o virabrequim que ele tem posições relativas dentro do pistão e permite o que? Se um pistão ele é envolvido para cima, os pistões ao redor dele também são envolvidos para baixo. Por quê? Porque esses processos são sincronizados, então, quando há ignição de um lado há compressão de outro e vice-versa. E nessa etapa de compressão causada pela ignição do cilindro anterior, aí nós temos o que? A formação de CO2 em água, o trabalho já aconteceu e agora essa mistura de água e CO2 vai para o escapamento. E como é que você faz para afastar os gases residuais da combustão? Aí você comprime de uma forma isotérmica. Então, você tem a compressão isotérmica, em seguida você tem a entrada do mais uma vez da mistura do combustível com o oxigênio para iniciar mais uma vez o processo dentro do motor. Portanto, esse ciclo, como vocês podem perceber, ele pode gerar um trabalho útil. E esse trabalho útil é o que nós chamamos de torque. Então, o torque dentro da física nada mais é do que a força vezes o deslocamento de uma velocidade angular. Então, o torque vai estar localizado bem aqui. Então, você tem uma velocidade angular relativa ao movimento do pistão que aí você tem uma distribuição desse torque dentro do câmbio do carro que por sua vez transmite para as rodas. Então, isso nós chamamos de máquina térmica. Por que máquina térmica? Porque ela consegue converter o calor gerado de uma diferença de temperatura, de um gradiente de temperatura ou de uma reação química que possua uma certa capacidade calorífica em trabalho. Então, nós temos aqui uma conversão de calor em trabalho mecânico. Então, isso é o que nós chamamos de máquinas térmicas. Muito bem. Então, vamos aqui analisar passo a passo como seria dentro de um conceito de gás ideal como nós teremos aí uma expansão isotérmica. Muito bem. Em T1, nós temos uma isoterma, portanto, a variação de energia de um processo isotérmico é igual a zero. Logo, a quantidade de calor envolvida no processo corresponde ao trabalho de forma negativa. A gente sabe que o trabalho de um gás ideal é igual a menos MRT ln de V2 sobre V1. é menos em RT, mas nós temos um menos na equação que se transforma em mais. Então, nós temos aqui um trabalho isotérmico dado por essa equação. Quando nós temos de 2 para 3, o calor do processo se anula, portanto, a variação de energia interna corresponde ao trabalho. do trabalho. Então, se eu calcular o ΔU, então, ΔU é igual a nCV ΔT, eu sei calcular o valor de ΔT porque eu sei qual é T2 e qual é verdade T1, quanto é T1 e quanto é T2, então, eu consigo aí calcular o trabalho nCV T2 menos T1. Então, eu sei calcular a variação de temperatura entre essas isotermas. Então, no sentido de 1 e 2, nós temos Q igual a menos W igual a nRT NNV2 sobre V1 que é a quantidade de calor que sai de T1 e quando sai de T1 para T2 nós temos que o trabalho corresponde à variação de energia interna que a gente calcula pela definição de energia interna ΔU igual a nCV ΔT A recíproca é verdadeira quando nós saímos de 3 para 4 nós temos equações semelhantes então, como é uma compressão isotérmica nós temos ΔU igual a 0 que é igual a menos W igual a nRT NNV4 sobre V3 e de 4 para 1 mesma situação que é igual a 0 então ΔU corresponde a W Muito bem como a eficiência diz respeito a uma quantidade relativa quer dizer uma quantidade em relação a uma referência ou seja 100% de um valor inicial devemos escolher as quantidades que ocorrem no processo ou seja quais são as quantidades que existem dentro da termodinâmica trabalho e calor como o trabalho é a energia que flui no sistema de forma ordenada lembre-se que o trabalho na verdade ele é um escalar integral f ds ou então f f cosseno de θ ds então ordenado aqui significa dizer que como nós temos uma força aplicada na dada direção também o trabalho seguirá esta direção portanto ele vai ser uma forma ordenada de transferência energética então ele dependerá também da energia térmica que estiver dentro do sistema no processo PV ou seja no processo isotérmico a quantidade de calor que será absorvida pelo sistema depende do trabalho do gás já no processo adiabático vai depender da avaliação de temperatura e nós acabamos de ver isso ao observar como a primeira lei se comporta dentro desses sistemas portanto a quantidade de calor vai definir a eficiência da máquina térmica como são duas temperaturas que existem em um ciclo existe uma quantidade de calor oriunda do processo isotérmico portanto nós temos aí dentro do diagrama PV duas isotermas e necessariamente uma vai ser maior do que a outra então vai existir uma situação na qual haverá um processo cuja temperatura é alta mas é claro relativamente alta em comparação com a outra temperatura por exemplo quando nós temos a queima de um combustível é o exemplo da gasolina então quando a queima da gasolina para formar CO2 e água nós temos aí uma quantidade de calor muito grande nós temos aí justamente uma coisa chamada de fonte ou fonte quente porque é ela que vai fornecer calor para o sistema expandir muito bem se é a gasolina e a melhor dizendo a queima a reação química de combustão que vai gerar o calor necessário para que haja o movimento do pistão para a conversão de calor em trabalho necessariamente como se trata de um processo isotérmico essa temperatura vai diminuir então se nós temos uma fonte haverá sempre alguma localização algum lugar que haverá a recepção dessa fonte da mesma forma que existe um canal emissor existe também um receptor se a fonte se chama quente portanto quem vai ser o receptor desse calor vai ser o reservatório nós chamamos de frio então quer dizer nós temos uma fonte de calor necessária para a conversão de trabalho nós chamamos de fonte e esse calor vai ser escoado para algum lugar e esse algum lugar nós chamamos de reservatório por exemplo nós temos um motor Stirling que é um tipo de motor movido a vapor de água então vocês podem perceber que é o mesmo princípio que nós temos no motor a combustão mas ele opera de forma diferente porque que ela opera diferente primeiro porque se trata de vapor de água então existe aqui uma fonte de aquecimento então essa fonte é aquecida e o calor dentro da chama é transmitido para dentro do pistão com vapor de água então vocês podem perceber que está em vermelho representando justamente a alta temperatura desse sistema ao passo em que a compressão melhor dizendo a expansão desse gás nós temos o giro aqui do virabrequim que há a compressão do outro pistão então nós temos aqui a fonte e aqui nós temos o reservatório o que isso implica dizer para nós então que existe sempre um direcionamento da energia de um ponto para outro então o que isso implica dizer isso significa dizer que necessariamente o calor tem uma direção única sempre vai da região mais quente para a região mais fria mais uma vez nós vimos isso quando nós tratamos da equação de Fourier então lembrando a equação de Fourier tem esse formato em que o fluxo de calor em função do tempo depende do gradiente de calor perdão gradiente de temperatura gerado nessa região então isso explica porque o calor de uma de uma xícara não consegue aquecer um cômodo mas ele atinge a mesma temperatura do cômodo porque nós temos essa direção da energia térmica por conta da da propriedade dos materiais em construir um gradiente de temperatura tá é como eu falei para vocês a primeira lei da termodinâmica não foi a primeira lei a ser enunciada mas sim a segunda então nós temos aí o jovem Peronomúcio Sadi Carnot que ele era um engenheiro mecânico da guarda de Napoleão da guarda francesa e o que é interessante notar aqui que foi a partir do estudo das máquinas térmicas das máquinas a vapor que Carnot percebeu essa relação então nós tínhamos dentro de uma máquina a vapor você tinha uma fornalha onde se colocava lenha colocava-se o fogo propriamente dito e a capacidade que o fogo tinha de converter a as as ligações químicas dentro da madeira então você tem o que você tem a celulose você tem lignina você tem os compostos que dão a dureza típica de uma madeira de lei e tantas outras coisas mais a capacidade que a madeira tinha de converter tudo isso todas essas ligações essas ligações químicas que possuem energia e potência e convertê-las em fogo ele percebeu justamente isso que havia um direcionamento de calor de um ponto para outro então ele acabou escrevendo um livro sobre isso mostrando os princípios da segunda lei da termodinâmica que foi exatamente nem ele chamou isso de segunda lei da termodinâmica quem chamou isso de entropia e tudo mais foi Rudolf Clausius mais de 30 anos depois então se a eficiência do processo depende da quantidade de calor da fonte então o valor máximo de eficiência vai depender de quem? justamente da capacidade de T1 no processo T1 no processo isotérmico em todo o calor que ele estiver que ele está lá disponível para realizar trabalho então quem vai ser o calor da fonte corresponde a menos o trabalho da fonte corresponde a NRT além de V2 sobre V1 como nós temos como nós temos um fluxo de calor que sai da fonte até o reservatório então nós temos a quantidade de calor relativa a quantidade de energia térmica que fluiu nessa diferença de temperatura nesse gradiente de temperatura então o que é que nós dizemos? que a quantidade de calor recebida corresponde a menos o trabalho do reservatório igual a menos NRT além de V3 sobre V4 como nós estamos dentro de um ciclo nós vamos calcular justamente o que? vamos calcular a energia total ou a energia interna total do sistema como a soma do calor e do trabalho como prevê a primeira lei como nós sempre estamos falando de ciclos portanto o ciclo termodinâmico sempre possui um valor nulo e no final quando a gente substitui todas essas equações nós chegamos nessa expressão menos WT igual a QF mais QR então se a eficiência do processo depende da quantidade de calor da fonte então o valor máximo de eficiência dependerá de QF não QQ peraí de QF portanto o calor a quantidade de calor máxima depende de QF e a eficiência da operação da máquina térmica ou seja a máquina que converte energia térmica em trabalho será ETA essa aqui é uma letra grega chamada ETA vai ser o que? o trabalho total realizado pela máquina dividido pelo calor da fonte ou seja o calor da fonte representa a energia potencial ou melhor dizendo potencialmente convertida em trabalho quer dizer aquela quantidade de energia que o sistema possui que ele pode converter isso em trabalho e o trabalho total realizado pela máquina é nada mais do que o trabalho efetivo da máquina então nós temos aqui duas situações nós temos a situação em que temos a oferta de energia dada pelo calor da fonte e nós temos aqui a capacidade da máquina em converter essa oferta em trabalho efetivo então é isso que nós temos dentro de uma máquina térmica então o que a gente conclui a partir desse raciocínio que nem todos os processos são 100% convertíveis ou conversíveis depois vocês me falem qual é o correto em trabalho então nós temos o que? quando a gente substitui essas quantidades dentro da expressão da eficiência nós temos que a razão entre o trabalho da fonte do trabalho total pelo calor da fonte obviamente que nós temos um valor de 0 até 1 então a gente vai considerar o módulo desses números aqui então o trabalho aqui não é que seja negativo mas para que a gente não tenha nenhum problema com a matemática a gente coloca aí um valor modular como o trabalho total corresponde aos calores da fonte do reservatório quando a gente substitui dentro da expressão de eficiência nós chegamos nessa quantidade aqui ou seja a quantidade de calor que existe dentro das fontes que é em frente depende da quantidade da fonte fria então vamos aqui para o seguinte para os seguintes exemplos vamos considerar um processo de 100% de eficiência quando nós temos isso nós temos o que? nós temos um eta igual a 1 então se a gente utiliza aí um valor de 100% de eficiência nós temos o que? nós temos que ao final quando a gente substitui dentro da equação nós temos que a quantidade de calor que existe na fonte foi completamente absorvida pelo reservatório essa é uma situação quando nós temos 0% de eficiência ou seja quando não há eficiência efetiva da máquina térmica nós temos aqui uma situação paradoxal nós temos também que o calor da fonte ela é convertida também ao calor do reservatório mas não é um valor igual a zero como é um processo 100% de eficiência é um valor diferente de zero o que eu quero aqui dizer com vocês em relação a isso uma situação de 100% de eficiência praticamente o que foi depositado de calor foi gasto na máquina então a eficiência total quando nós temos eficiência nula isso quer dizer que apesar da quantidade de energia depositada foi igual a energia que foi consumida não houve consumo efetivo quer dizer o QR de fato é igual a zero mas o calor da fonte se mantém no mesmo local ou seja o calor oriundo da fonte não foi consumido pelo reservatório portanto um ciclo contendo processos puramente adiabáticos e puramente isotérmicos é uma máquina ideal e é chamada de máquina de Carnot e é a única possível que se obtenha 100% de eficiência dependendo somente das temperaturas da fonte e do reservatório em outras palavras depende somente do calor gerado no processo isotérmico de T1 e T2 portanto a máquina de Carnot é considerada então uma máquina ideal porque idealmente converte a converte a converte o calor em trabalho de forma efetiva certo dúvidas perguntas foi bem até aqui fique à vontade para perguntar Pronto QF é o calor da fonte fria vamos voltar aqui nos slides Pronto melhor vamos voltar para cá então vamos deixa eu tirar isto aqui que está atrapalhando então nós temos uma fonte e nós temos um reservatório então QT1 corresponde ao calor da fonte e QT2 corresponde ao calor do reservatório muito bem como a máquina térmica opera entre temperaturas que você consegue observar aqui então nós temos necessariamente uma temperatura maior do que a outra então nós convencionamos que T1 é maior que T2 como se trata em T1 de um processo isotérmico então nós temos o que? ΔU igual a zero então qual vai ser o calor que vai ser gerado nesse processo que mais W igual a zero porque a energia interna ficou anulada portanto nesse caso onde T1 ocorre nós temos o que? o calor da fonte correspondente ao trabalho do gás nessa fonte recíproca recíproca é verdadeira para T2 nós temos também uma variação de energia interna igual a zero deixa eu botar aqui QF e QR mais uma vez nós temos a mesma situação então aqui a quantidade de calor do reservatório corresponde ao trabalho realizado no reservatório então QF e QR corresponde aos calores dos processos isotérmicos em T1 e T2 que por sua vez corresponde aos trabalhos de compressão e expansão dentro de T1 e T2 certo? ótimo mais alguma coisa meus jovens pois é gente vocês já sabem né vocês já sabem disso se vocês tiverem alguma coisa se vocês tiverem realmente entendendo vocês podem me interromper à vontade então vamos continuando vamos aqui realizar a demonstração do princípio de Carnot então qual vai ser o trabalho total dentro de um ciclo de Carnot então se nós temos trabalhos para cada região dentro de um diagrama PV de uma máquina de Carnot o trabalho total será a soma das partes será a soma dos trabalhos dentro do diagrama então nós temos que o trabalho total na máquina de Carnot é a soma do trabalho 1 para 2 2 para 3 3 para 4 e 4 para 1 lembrando 1 para 2 é isotérmico ou seja delta U é nulo 2 para 3 a diabática o calor é nulo 3 para 4 nós temos uma compressão isotérmica delta U também é nulo delta U igual a 0 e compressão diabática o calor é igual a 0 e aí basta a gente substituir as quantidades que a gente já determinou lá na primeira lei nós temos que o trabalho total corresponde a nRT ln de V2 de V1 de V2 sobre V1 desculpe mais nCVDT menos nRT ln de V4 sobre V3 menos integral de T1 T2 nCVDT eu inverti o que nós temos aqui essas inversões de sinais só para dizer que você tem um processo de compressão ou de expansão certo como vocês podem perceber nós temos aqui integrais que são iguais como essas duas aqui como as integrais se cancelam resta o que? que o trabalho vai depender do trabalho total dentro do sistema de uma máquina de Carnot corresponde somente aos trabalhos de compressão e expansão do gás nós podemos inserir termos de processos adiabáticos como nós já vimos na aula passada então a gente pode substituir todas as expressões relativas a um processo a pressão sem considerar a pressão a pressão constante no processo adiabático e aí nós chegamos nas seguintes considerações chegamos nessa igualdade em que nós temos relações de volumes entre si e quando a gente substitui dentro das expressões de trabalho nós chegamos na seguinte conclusão que o trabalho ao final das contas depende não somente dos volumes mas também das temperaturas que a máquina térmica opera portanto se a deficiência da máquina térmica dependente da fonte ou seja da capacidade da fonte gerar calor nós vamos utilizar a primeira etapa da compressão isotérmica pois é T1 a nossa fonte portanto como o calor corresponde a menos o trabalho então o calor da fonte corresponde a menos NRT1 Ln de V2 sobre V1 e aí quando a gente substitui isso dentro da equação da eficiência de máquina térmica que nós vimos nos slides passados nós chegamos então à seguinte conclusão que a eficiência de uma máquina térmica depende das temperaturas final e inicial quer dizer a eficiência de uma máquina térmica depende das temperaturas da fonte e do reservatório para a sua operação então mais uma vez vamos utilizar a mesma aproximação que fizemos para processo de 100% Oi pois não aqui o que eu fiz foi o seguinte lembra dos processos adiabáticos que a gente viu na aula passada então o que nós fizemos foi simplesmente utilizar aquelas expressões de processo adiabático e substituir dentro na verdade é isso exatamente exatamente então você pode ver pode pode isso por que? porque nós temos o que? nós temos T1 e T2 certo? então nós temos expressão para T1 e para T2 então são justamente esses aqui e como nós temos volumes diferentes do processo 1 e 2 2 e 3 3 e 4 essa é a forma que a gente consegue juntar essas equações para que a gente consiga verificar como os volumes vão se correlacionar dentro do trabalho total que é essa expressão que eu quero obter porque a gente já viu a gente já viu aqui no diagrama amarelo a gente viu que aqui é T1 essa aqui de cima é T1 e essa aqui de baixo é T2 então T1 aqui T2 ali então como a gente a gente sabe que tem um trabalho mas qual o trabalho total aqui dentro? a gente sabe também que envolve pressão e volume e aí como é que a gente consegue obter essas expressões de volume pelo menos? é utilizando as expressões de processo de abate com temperatura e volume certo? ótimo e aí eu fico então é porque eu não quis é porque eu não queria ficar detalhando aqui o passo a passo porque eu particularmente eu acho meu sacado fazer isso mas não tem problema vocês mais uma vez né se vocês não entenderem é só chamar o titio então voltando então vamos fazer aquela mesma aproximação que nós fizemos para o princípio da máquina térmica utilizando calor mas agora temperatura vamos aqui para 100% de eficiência ou seja a eficiência da máquina térmica é total então o que significa dizer isso? quando eu substituo o valor de 1 dentro da expressão dentro da expressão de eficiência de máquina térmica nós chegamos na seguinte conclusão que as temperaturas T1 e T2 são iguais a 0 ou seja todo o calor oriundo da fonte foi consumido por reservatório porque as temperaturas da fonte e do reservatório são iguais e quando nós temos 0% de eficiência ou seja quando isso acontece nós temos que T1 é igual a T2 mais nós temos uma quantidade de temperatura diferente de 0 ou seja todo o calor oriundo da fonte não foi consumido por reservatório ainda que as temperaturas da fonte e do reservatório sejam iguais então o que eu quero dizer com isso não vai existir nenhuma máquina térmica com eficiência maior do que uma máquina inversível em um par de temperaturas diferentes conclusão de tudo é impossível uma conversão absoluta de calor em trabalho porque nós vamos chegar nesse paradoxo que é o que eu simplesmente operar uma máquina térmica com temperaturas iguais sendo que em temperaturas iguais nós temos anulação da máquina térmica então é interessante a gente perceber esse paradoxo porque nem tanto há o mar nem tanto a terra nem peixe-espada nem cachorro sapo então a termodinâmica é um anfíbio que opera entre limites então você não consegue ir ao limite máximo muito menos ao limite mínimo certo e aí nem tico nem nem tico nem teco né e aí dúvidas perguntas questionamentos é um negócio meio meio complicado confesso pra vocês mas é fiquem à vontade pra vocês perguntarem que vocês não entenderem a gente tá aqui pra aprender inclusive eu certo então dúvidas muito bem então vamos continuando então nós vimos como opera uma máquina de Carnot e a gente consegue idealizar isso dentro de um pistão dentro de um motor qualquer então se nós pudéssemos materializar uma máquina de Carnot seria mais ou menos aí do jeito que vocês estão vendo então nós temos um processo dois processos isotérmicos e a máquina térmica vai operar dentro dos dois valores de temperatura do processo então vamos aqui observar o seguinte seja uma máquina de Carnot numa data temperatura T então a pergunta que você faz é qual é a eficiência dessa máquina então se nós não temos uma fonte de calor pelo menos vamos calcular a quantidade de trabalho que ela tem potencialmente para realizar então se a gente supõe um gás ideal num processo PV nós temos o que? DU igual a DQ mais DW então a gente pode substituir essas quantidades como CVDT igual a DQ menos MRT sobre V dividindo essa equação por T que é a temperatura que eu quero determinar nós temos o que? CVDT sobre T igual a DQ sobre T menos NRTV sobre V como nós estamos tratando de um ciclo nós podemos integrar a equação desse modo então existe dentro do capo diferencial o que nós chamamos de integral cíclica que é esse bichinho aqui é uma integral cíclica quer dizer nós vamos fazer a integração passo a passo dentro de um ciclo gráfico qual é o nosso ciclo gráfico? justamente o ciclo de Carnot então nós temos PV aqui nós temos as exoterno deste lado nós temos as adiapas adiapáticas desse outro então será uma coisa assim portanto como isso é um ciclo vocês estão vendo que a bolinha dentro do símbolo integral significa integral cíclica então nós temos a integral cíclica dessa equação diferencial e como se trata de um ciclo de um ciclo esse símbolo de integral cíclica representa a integral de cada etapa dentro do ciclo de Carnot ou seja se os processos cíclicos possuem energia interna nula o que acontece como nós temos um termo de ΔU igual a zero então sempre dizer que as partes CV DT DT e DV 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 sobre V também são nulas conclusão ao final de um ciclo termodinâmico do ciclo de Carnot essa quantidade DQ sobre T é nula para um gás ideal no ciclo de Carnot porém se DQ sobre T representa um ciclo de etapas no processo de uma máquina de Carnot então a gente pode separar a integral DQ sobre T e observar o seu comportamento portanto quando nós temos a integral cíclica DQ sobre T na verdade o que nós temos? nós temos aqui a integrações DQ sobre T nas etapas 1 2 2 3 3 4 4 1 mais uma vez dentro do ciclo de Carnot nós temos duas isotermas duas adiabáticas ocorrendo nesse sentido 1 2 3 e 4 então são esses pontinhos aqui o cruzamento dessas curvas nos dá os tipos de processo então 2 para 3 é adiabático uma compressão adiabática 4 para 1 é uma expansão adiabática se é adiabático então este aqui é 0 e este aqui é 0 porque o calor é 0 DQ como se trata de um número se eu derivar a constante também vai dar 0 portanto a gente pode resumir o processo do calor dentro de um ciclo de Carnot somente pelos processos isotérmicos ou seja 1 para 2 3 para 4 muito bem se o processo 1 para 2 é o processo em T1 nós temos que na verdade este DQ corresponde ao calor da fonte lembre-se mais uma vez nós estamos tratando de uma máquina térmica PV aqui Tome então nós temos aqui 1 2 3 4 então a gente já sabe que o ciclo gira no sentido anti-horário por causa que são convenção tá gente pode também ser no outro ciclo não tem problema e nós temos T1 e T2 então T1 é justamente o que? a temperatura da fonte T2 é o que? a temperatura do reservatório portanto o calor que nós temos de 1 para 2 é o calor da fonte então se torna aqui QF sobre T1 e 3 para 4 corresponde exatamente ao calor do reservatório pela temperatura 2 e aí quando a gente faz a integração dessa equação a gente chega nesse valor QF T1 mais QR sobre 2 sobre T2 igual a 0 muito bem se é um processo cíclico significa dizer que ele se restaura quer dizer nós temos uma quantidade de calor que vai ser devolvida a fonte dentro do processo de Carnot por se tratar de um modelo ideal em outras palavras o que significa dizer uma máquina ideal é aquela que não perde nenhum calor para a vizinhança então todo o calor que é gerado é consumido dentro da máquina e vice-versa e você consegue restaurar até o início desse ciclo portanto nós podemos dizer que como se trata de um processo cíclico ele sempre vai começar do mesmo ponto e daí nós temos o que nós chamamos de processo reversível ou seja a sua quantidade final é inicial elas são diferentes mas dentro do ciclo tem quantidades opostas ou seja quando nós tratamos da integral desse processo ela é nula com a máquina ideal perdão com a máquina de Carnot é uma máquina ideal não vai existir calor algum que supere o calor reversível portanto nem toda máquina será de Carnot e terá pelo menos um valor menor do que zero porque isso porque se 100% corresponde ao calor reversível necessariamente essa razão de um calor irreversível vai ser menor do que o calor reversível à mesma temperatura portanto a integral cíclica de um processo irreversível será menor do que zero agora vamos para a seguinte situação então suponho então que em um determinado sistema sofra um processo irreversível mais de um para dois sendo retornado ao seu sistema inicial reversivelmente de dois para um como se trata de uma integral cíclica nós temos que somar obrigatoriamente as etapas do processo então aqui está o processo irreversível e aqui está o processo reversível como nós temos as quantidades em dados processos irreversíveis então nós temos aqui uma quantidade que vai ser menor quanto que zero essa quantidade TQ sobre T se repete muitas vezes dentro da termodinâmica e vamos considerar que a entropia delta S ou DS seja a razão entre a quantidade de calor reversível pela temperatura pela temperatura T que nós queramos determinar então DS é igual a DQ reversível sobre T quando a gente substitui isso dentro da integral cíclica que a gente observa que nós temos a integral do processo irreversível mais a integral do processo reversível quando nós eliminamos a integração quer dizer quando a gente não considera a integração mas a derivação como um todo nós chegamos à seguinte conclusão que a entropia de um sistema termodinâmico sempre será irreversível quer dizer ele sempre vai ser maior do que zero portanto num sistema isolado quer dizer um sistema no qual nós temos a não transferência de matéria ou de calor a entropia de um sistema aumentará de forma irreversível quer dizer ela não retornará a sua quantidade inicial como uma máquina de Carnot ela é ideal ou seja ela não tem um calor reversível menor que 100% máquinas não Carnotianas melhor assim obedece a segunda lei da termodinâmica então eu nem enunciei mas o que é a segunda lei da termodinâmica sempre dizer que os processos entrópicos do sistema sempre serão irreversíveis ou seja você não possui um sistema 100% com eficiência máxima de 100% ou seja nem todo calor de uma fonte quente será convertido em trabalho e parte desse calor não convertido em trabalho será perdido em forma de entropia um exemplo muito interessante dentro do que nós temos na termodinâmica de sistemas biológicos é justamente o ATP durante o metabolismo animal então eu não confesso a vocês que tem um trabalho em relembrar a termodinâmica de bioquímica mas se vocês gostarem do assunto a gente pode falar mais coisas também sobre isso então a gente pode ter uma relação e existe de fato essa relação entre a termodinâmica e os processos metabólicos então entre nós seres animais existe sempre um caminho metabólico no qual os nutrientes nos alimentos são não é é convertida são convertidos em energia então o que nós estávamos falando anteriormente se o combustível de um carro é a quantidade de calor para que realize o trabalho qual vai ser o nosso combustível para que possamos sobreviver justamente nossos alimentos essa energia que é a energia de ligação dentro dos nutrientes está contida nas ligações químicas e a quebra dessas ligações na verdade não é quebra na verdade o conjunto de quebra e formação dessas ligações gera energia para a deslação do nosso organismo então o que causa a temperatura constante de um ser humano é justamente a quantidade de calor que é liberada durante o metabolismo energético então os alimentos que nós ingerimos parte é convertida em ATP a outra parte se perde em forma de entropia e essa entropia esse calor que teoricamente seria perdido na verdade serve para que nós possamos manter a nossa temperatura constante portanto uma pessoa saudável tem sua temperatura relativamente constante ao longo do dia então a energia de ligação pode ser relacionada de uma forma entalpica ou seja o valor de ΔH e a reação que apresenta essa liberação de energia é a chamada hidrólise do ATP então a ATP é essa molequinha aqui então nós temos aqui uma base nitrogenada nitrogenada a mesma base que faz parte do DNA não lembro agora qual nome desse jovem aqui mas está aqui ela uma base com nitrogênio então nós temos aqui um carboidrato esse carboidrato muitas vezes são pentoses e que dentro de uma ligação ligação alfa desse carboidrato nós temos o grupo fosfato o grupo fosfato veio de guerra dos nossos equilíbrios ácido-base do ácido fosfórico então o que acontece a variação de energia relacionada a quebra e formação dessas ligações dentro do metabolismo do nosso organismo é que faz a conversão da energia de ligação em energia metabólica ou seja da formação de calor e da geração de ligação quinta então qual vai ser a quantidade de energia gerada dentro da hidrólise da ATP como um todo né quando nós temos adenosina trifosfato ah lembrei a base do traginado é a adenina tá porque é adenosina né então nós temos aqui a adenina junto com o carboidrato forma a adenosina então isso tudo aqui é a adenosina então quando a adenosina trifosfato reage com a água ou seja forma a hidrólise nós temos a liberação de um grupo fosfato com ADP e essa liberação de energia dentro do balanço energético da energia de uma entalpia padrão é em torno de menos 30,5 quilodiolos por mol ou seja o sistema está liberando energia para a vizinhança então quem é o nosso sistema aqui é o ATP e a vizinhança somos nós né então nós estamos recebendo energia térmica vindo dessa reação química portanto a reação de hidrólise de ATP emite um calor útil de 30,5 quilodiolos por mol parte dessa energia é utilizada em diversos processos metabólicos então nós temos aí cidas pentolas fosforação oxidativa nós temos processos pentacondriais nós temos metabolismo de gorduras lipólicos e assim por diante mas considerando dentro da 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 biometabólica da biotermodinâmica melhor dizendo do nosso organismo apenas 25% dessa quantidade de calor é convertida em trabalho ou seja 7,7 quilodiolos por mol são aproveitadas do nosso metabolismo e o restante é dissipado em forma de calor e é justamente isso que nós tratamos anteriormente né então como nós somos a vizinhança em relação a ATP então o metabolismo da ATP nos gera calor naturalmente para que tenhamos a temperatura constante via homeostase então vamos olhar aqui as eficiências térmicas né eficiências é eficiências térmicas para cada um desses sistemas aí então nós vimos corpo humano e o motor a combustão ambos formam estão no mesmo conjunto de energia útil e eles convertem energia das ligações químicas em energia mecânica né ou calor né então a gente tem toda a parte do metabolismo né bomba de sódio potássio bomba de cálcio nós temos aí a modulação neuro modulação neural dentro dos neurônios e assim por diante né então todos esses processos que convertem energia química em energia mecânica no máximo convertem em 25% de energia as termoelétricas que também nós temos ligações químicas que convertem isso em energia elétrica tem um pouco mais de eficiência cerca de dobro do dobro de energia a energia nuclear né ou seja a energia gerada pelos processos nucleares de fissão e fusão nuclear ela tem uma energia do tipo cinética e essa energia cinética ela é convertida em energia elétrica e a eficiência máxima é de 36% hoje em dia nós já temos eficiências maiores mas até onde eu vi isso aqui era o máximo que a gente tinha uma quantidade de eficiência uma energia que é pouco de explorar no Brasil nós estamos sofrendo isso na pele é justamente a energia fotovoltaica então o que significa isso? significa dizer que a luz né pela equação de Planck tem uma certa energia NHI então o que acontece os fótons que são emitidos do Sol dentro do espectro eletromagnético possuem uma certa energia e essa energia pode ser convertida em energia elétrica portanto a energia útil que vem do Sol é a energia eletromagnética então nós temos o que? a conversão da energia luminosa em energia elétrica até onde eu vi nós tínhamos uma eficiência de 15% mas a compensação é que o Sol sempre sempre está aí à nossa disposição até o momento não sei não estou sabendo que o Sol possa ser um empregado de sei lá quem de repente fazer uma greve e desligar o Sol então até onde eu sei isso não existe ainda então apesar da baixa eficiência nós temos aí uma compensação muito boa que o Sol sempre vai nos iluminar ao contrário do motor a combustão termoelétrico até mesmo nessas usinas nucleares porque uma hora o combustível nuclear uma hora as reações nucleares vão acabar obviamente que isso não vai demorar não vai não vai chegar tão rapidamente assim mas o Sol está lá de boa aquecendo nós ou não e apesar da baixa eficiência sempre vai estar disponível para a gente então no longo prazo nós temos aí um ganho de eficiência a longuíssimo prazo certo e finalmente nós temos oi sim sim isso é uma coisa muito bonita que tem a ver com a química do estado sólido né então nós temos na verdade um semicondutor então nós temos um semicondutor o que significa semicondutor vocês devem ter visto alguma vez na vida diagramas moleculares né o estado molecular e tudo mais homilum né então imagina se eu tenho um elemento que tem orbitais ligantes e antiligantes digamos aqui um sigma ligante e um sigma antiligante o que acontece se eu somar n orbitais como por exemplo eu quero um mal de orbitais então você vai ter uma concentração de elétrons numa posição do sigma ligante nós chamamos isso de banda de banda de valência e os orbitais não ligantes orbitais vazios nós chamamos de banda de condução e qual é o princípio do semicondutor é que quando há um estímulo eletromagnético uma luz do sol o elétron que está bem aqui ó ele vem pra cá então nós temos uma condução eletrônica nesse sentido ou seja os elétrons que estão nos orbitais mais autoocupados vão para os orbitais mais baixos desocupados então se nós temos isso em um mol sei lá em um mol de metal que naturalmente ele se conduz e o que acontece se a gente tivesse aí sei lá um um semicondutor típico como o caso do seleneto de cádimo ele é capaz de permitir na verdade modular a tensão através da composição química desse jovem aqui certo então o que é um semicondutor é uma substância que não é isolante como por exemplo um latex mas não é condutor como um metal então você consegue modular do jeito que você quiser lê-se não esse é o detalhe eles estão afastados entre si então toda a condução eletrônica está dentro desse bichinho aqui então a distância entre o o delta e de que a gente fala é justamente a diferença de energia da banda de valência menos a energia da banda de condução então o segredo do painel fotovoltaico está aí o quão próximo ou quão distante é essa energia de gap em função de iluminação solar então essa é a pergunta que gira em torno do painel fotovoltaico entendeu é um negócio interessante inclusive dentro da assim a minha pesquisa é em eletroquímica então existem várias formas de você sintetizar eletroquimicamente semicondutores então nós temos esse tipo aqui de seleneta de cadmio em que o selênio ele é um composto que não é naturalmente não é exatamente muito fácil de se obter em meio ao aquoso então o que acontece a galera utiliza alguns solventes que são menos poluentes sempre se utilizar aqui solventes orgânicos tipo hexano ou um negócio mais pesado como por exemplo aceto nitrila esses negócios aí que são só de falar o nome já fica fedorento né a gente utiliza um negócio chamado líquidos iônicos né líquidos iônicos e o mais legal deles é justamente os que são feitos de solventes eutéticos aí o que acontece um solvente eutético você mistura dois compostos que tem uma temperatura de fusão diferente mas com a dada proporção eles se dissolvem né e tem uma temperatura de fusão constante aí você pode colocar uma temperatura que for que ele aguenta bem aí a parte legal é que você consegue ter estruturas químicas e eletroquímicas não obteníveis em meio ao aquoso porque a boa parte da limitação da água que é justamente as reações de hidrogênio e oxigênio que acabam fragilizando o depósito transformado acaba tendo aí uma quantidade por exemplo de um semicondutor de uma forma muito mais interessante né então a parte de semicondutores é o núcleo da tecnologia moderna se tratando de computadores de celulares de equipamentos eletrônicos tudo que você imaginar de semicondutores obedece essa essa teoria das bandas né então a teoria das bandas é um negócio que é realmente muito fascinante eu sou suspeito para falar porque uma parte da minha pesquisa também envolve a parte de mecânica quântica e tudo mais e eu acho que vocês já perceberam isso essas coisas me encantam muito né e bom acho que sim eu vi eu vi esse negócio olha em 2008 amiga minha estava defendendo a o PCC dela a Vanessinha a Vanessa estava fazendo o que ela estava tentando fazer uma conversão fotovoltaica utilizando corante de frutas que não eram sabe sabe quando você vai ali no César da Vida né você vai nos nas nas feirinhas sempre sobra lá um negócio que vai ser descartado né é então ela teve uma ideia brilhante né isso isso o que ela fez ela fez extrato ela fez extrato aquosos desses bichos aí e aí eu vou passar aqui nesse Nesse Ito aqui que é um dos semicondutores que o pessoal utiliza para fazer teste fotovoltaico né que é o óxido de índio de índio e índio estranho é o Ito É o óxido de estranho índio né é um óxido misto e também ele tem propriedades semicondutoras é um vidrinho um vidrinho verde aí quando você lá quando ela pintou o bicho né pintou lá o vidrinho ela colocou lá na maquininha dela foto fotovoltaico e pá acendeu a luz né fechou o circuito falei rapaz né um negócio bonito né aí uma vez ela veio conversar comigo assim ó o que é que tu acha que pode ser pode ser aí eu fui procurando as estruturas químicas dos bichos aí ó já que a gente tá são 11 horas ainda né acho que a gente pode dar mais um esticado nessa conversa porque mais uma vez vocês perceberam que eu se empolgo né então olha só tem uma molécula chamada de antocianina aliás você lembra um professor que eu tive lá na USP né as antocianinas né então tá aqui uma antocianina né então aquele vermelhinho bonito né que aparece nas berries né no morango no mestilo né e tudo nesses bichinhos que tem cor vermelhinha ó essa estrutura química aqui joves olha só que doido eu tava ali conversando com ela eu falei Vanessinha joves você já parou pra pensar que esse breguetes aqui por ser um anel conjugado ele conduz eletricidade aí ela puta você é mesmo né ela soltou lá aquele palavrão que todos nós falamos todos os dias né aí eu falei rapaz não é que é mesmo né aí tá aqui ó então o que acontece você tem os orbitais vamos pegar aqui agora agora uma quântica pesada viu gente benzene orbitals então olha só que doido então como os orbitais né olha só vamos pegar aqui vamos nos lembrar das orgânicas da vida né já que eu acho que esse sim aí acho que não né então olha só então observe ó então olha só então não mas olha só que interessante nós temos orbitais pi ligantes que formam as ligações propriamente digitas e os orbitais pi não ligantes que são aqueles que formam as ligações não ligantes né que a gente fala que é ligação dupla ou tripla tá mas nós temos também as os orbitais da estrutura sólida então como eu falei para você os semicondutores tem uma banda de condução e uma banda de valência aí eu falei ó jovens a gente está juntando os orbitais dos anéis aromáticos com os orbitais dos semicondutores então o que é que nós temos aí justamente transferência eletrônica então o que acontece as moléculas das santoceninas elas absorvem luz elas vão para um estado excitado em seguida elas voltam para um estado relaxado e emitem energia em forma de luz só que essa energia em forma de luz é captada pelo semicondutor e por isso que você tem a conversão fotovoltaica porque a luz é convertida em energia a molécula se excita depois volta para o estado fundamental e o semicondutor captura esse foto emitido e esse foto emitido é convertido depois em energia elétrica né então está aí né a como assim não entendi se ela aquece humm mas é que está o que acontece é o seguinte boa parte da extração dessas moléculas tem a ver também com a temperatura que você aplica né então você não pode ter uma temperatura temperatura muito alta porque você vai ter uma decomposição das moléculas então você pode ter uma diminuição de eficiência entendeu então como dizia no Ceará vareia né então tem muita coisa por trás né disso tudo uma outra coisa interessante também que a gente está falando de extrato vegetal é que também a gente tem isso como inibidor de corrosão né então imagina isso aqui doido como são as coisas da vida né eu tive um professor meu quando eu estava no colégio noventa e cinco um colégio chamado Sete de Setembro lá em Fortaleza aí era uma bagunça né pra gente fazer uma bagunça doida lá no no colégio no laboratório né vinte anos depois praticamente lá na UFC ah eu fui professor no Sete de Setembro e tal pois é acho que tu deu aula pra mim não sei quando né aí ele olhou pra mim mas ó até tu lembrou mas rapaz aí eu disse mais um que está fazendo doutorado aqui macho eu disse é rapaz você vai me ajudar eu lembro que você era muito então você vai me ajudar eu disse que é isso macho tenha calma aí imagina né eu fui assim eu fui quase que um coorientador do meu professor do colégio né e e assim foi foi um negócio que me deixou feliz demais hã nunca foi uma coisa absolutamente inesperada e a gente ficou um trabalho bonito nossa ficou bonito demais né defender o dia desse aí né e a gente está montando aí uns esquemas do extrato como conversor fotovoltaico também você pode aplicar o rejeito da indústria da indústria alimentícia também como inibidor de corrosão né então a gente não precisa basta que a gente olhe assim para o lado para a gente ter a ideia da pesquisa né então não precisa ser uma coisa muito mirabolante e ficou um negócio bonito ficou um negócio super interessante eu particularmente fiquei muito muito interessado nisso né mas bom acho que eu me empolguei já falei demais obrigado obrigado eu né porque às vezes a gente não se aguenta né bem é uma outra forma de conversão energética que nós temos e é muito comum no Brasil que nós estamos aí sofrendo por conta disso são os sistemas hidrelétricos né em que você tem uma energia potencial gravitacional em função da altitude em que você converte a energia de movimento de potencial gravitacional em elétrica que é em torno de 90% então olha só que coisa né você tem uma eficiência muito boa uma conversão uma conversão de energia hidrelétrica porém nós ficamos dependentes das águas que vem das chuvas então precisamos aí sempre é tem uma quantidade de água que precise que seja necessário ou mínimo necessário para que tenhamos aí o giro do dínamo né então o que é uma hidrelétrica nada mais é do que um dínamo né monumental que é uma massa muito grande de água centenas de milhares de metros cúbicos passam por segundo e aí fazem girar os dínamos que tem ali que isso gera energia elétrica né então nós temos aqui uma compensação que é bem ruim apesar da eficiência ser muito boa nós dependemos muito da água né nós temos aí vendo os problemas que acometam o nosso país em termos energéticos justamente por isso então como vocês podem perceber sempre existe aí uma relação de causa-efeito uma relação aí de drawback os americanos gostam de falar nos negócios né então apesar da eficiência fotovoltaica ser baixa a vantagem é que o sol sempre está ali mas não é a mesma coisa com a água apesar da energia hidrelétrica possuir uma alta eficiência nós dependemos da água e que é uma coisa sazonal diferentemente do painel fotovoltaico da energia solar que ela é péreo tá bom dúvidas perguntas questionamentos alguma coisa que vocês gostariam de perguntar por favor fiquem à vontade que ela é se inscrever um e queジó e que yeah E aí E aí E aí E aí Muito bem Então, meus jovens, vocês já sabem, se eles tiverem algum problema, se eles tiverem entendendo nada, se eles tiverem entendendo pouca coisa, não sofram sozinhos, tá? Mande aí Mande o valor que o titio ajuda. Então, continuando. Agora, nós definimos uma grandeza termodinâmica chamada entropia. Então, nós vimos que um processo irreversível sempre possui uma entropia crescente, quer dizer, ds sempre vai possuir o valor dq irreversível sobre t. Então, eu acho que vocês já perceberam que na natureza os processos não são cíclicos, ou seja, não existe retorno ao ponto inicial. O exemplo que eu sempre dou é a queima da lenha na fogueira. A lenha, ela pode ser convertida em palito de dente ou em um móvel. Então, um palito de dente ou móvel podem queimar para gerar calor, mas você não pode juntar as cinzas de uma fogueira para gerar um palito de dente ou uma mesa. Portanto, a entropia está associada ao modo de dispersão energética dentro do ambiente. Então, o que é que nós temos, afinal de contas? A entropia é uma medida intangível, quer dizer, não existe um entropiômetro, não existe um equipamento que merece a entropia. A entropia é uma medição indireta do grau de desordem do sistema. E o que significa dizer desordem do sistema? Significa dizer este caboclo aqui, o calor irreversível. Qual é a dispersão de calor em função da temperatura? Qual é o clássico dos clássicos da entropia? É a transição de fase. Então, quando nós estamos a 1 atm de pressão, o gelo é água líquida solidificada a 0 graus Celsius no seu ponto de difusão. A liquefação da água está relacionada com as forças de interação menos coesas do líquido em relação ao sólido. Mais uma vez, relembrando o que nós vimos no início do semestre, nós temos o que? As interações intermoleculares da água, que é do tipo de polo permanente, um tipo especial de interação intermolecular do tipo de polo permanente. Então, a 25 graus Celsius existe uma transição de fases onde o fluxo de calor ocorre da vizinhança. No exemplo aqui que vocês estão vendo, é o ambiente em que o copo está imerso, não copo com gelo, até o sistema. Então, nós temos o gelo a 0 graus Celsius e a temperatura de 25 graus Celsius e aqui 0 graus Celsius. Então, nós temos o quê? Um gradiente de temperatura vindo de fora para dentro. De fora o ambiente é a nossa vizinhança, o sistema é o gelo. Portanto, durante a fusão do gelo, existe uma entropia associada entre estados diferentes. Ou seja, dentro das temperaturas diferentes, nós temos uma entropia associada. Então, voltando àquele diagrama dos estados da matéria, nós temos isso daí. Nós temos, dentro de transições de fases, nós temos uma entropia associada. Então, de sólido para líquido, nós temos uma entropia de fusão. Líquido para gás, uma entropia de vaporização. De gás para líquido, de condensação. Líquido para sólido, uma entropia de solidificação e assim por diante. Então, cada processo de transição de fase da matéria corresponde a um tipo de entropia. Muito bem. A primeira lei da termodinâmica diz respeito à conservação de energia e os modos possíveis de interconversão dessas energias, mas não considera como essa energia irá transitar. Em miúdos, significa dizer que nós não podemos fazer qualquer tipo de observação no sentido que o calor vai ser direcionado. Ou seja, na primeira lei, nós sabemos que, num processo isotérmico, o calor irá ser transmitido durante uma compressão ou expansão de um gás, mas também não sabemos para onde o trabalho será aplicado. que o trabalho dentro da mecânica clássica considera o produto da força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado, ou seja, W igual a Fd cosseno de teta, nós não sabemos exatamente para qual direção vai o trabalho. Como a segunda lei postula a eficiência ideal de uma máquina térmica, a entropia se conecta à primeira lei mostrando que as energias podem ser conservadas ao longo do processo, como é o princípio da primeira lei, ΔU é igual a Q mais W. Então, dentro de um ciclo, a energia interna total é zero, que é a relação entre trabalho e calor de um processo termodinâmico. mas nem sempre serão 100% convertidos em trabalho útil, ou seja, não vai ser aquele calor que vai ser convertido em trabalho útil, ou seja, trabalho de pressão, de compressão e expansão de um gás. Portanto, a entropia e a energia útil de um sistema... Nossa, que frase doida, né? ... ... ... Muito bem, então, sendo, pois, a entropia... Acho que tem muito sendo aqui em armário... Eu acho que... Eu acho que vocês não vão reprovar em geografia, mas em alfabetização... Sendo a entalpia... Agora sim... Sendo a entalpia a energia útil de um sistema, a entropia será justamente a energia que será desperdiçada pelo sistema. E nós vamos ver, quando tratarmos energia de Gibbs, nós vamos ver que existirá um balanço energético do processo termodinâmico. Eu já digo para vocês que ΔG é igual a ΔH menos TΔS. E essa energia de Gibbs mostra para a gente como que a gente faz esse balanço. Portanto, se ΔH é energia útil... TΔS corresponde à quantidade de energia perdida. E, se nós tivermos uma certa variação dessas quantidades, nós temos aí um processo que é espontâneo ou não. Então, nós temos um processo irreversível que, dentro do seu bojo, fala de como a energia se dispersa. Mas, dentro dos processos reversíveis ou em equilíbrio, essa quantidade de calor, ela vai ser... Ela vai ser... Como é que eu posso dizer? Não é reciclada, mas vai ser regenerada dentro desse processo. Portanto, o que significa dizer o equilíbrio químico em termos termodinâmicos? Isso quer dizer que a quantidade que foi reagida, a mesma quantidade se tornou produto e vice-versa. E isso tem uma consequência termodinâmica que nós vamos ver nas próximas aulas. Tá bom? E aí, Joves? Até aqui tudo bem? Eu acho que foi muita informação para um dia só, né? Até aqui tudo bem? Tá certo. Muito bem. Então, na próxima aula, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver os processos entrópicos em processos PV. Nós vamos ver a dependência da entropia com a pressão voando-temperatura. E aí sim, nós vamos observar mais aprofundadamente o equilíbrio químico em termos de entropia, tá? Então, meus jovens, era isso que eu tinha para falar para vocês. Então, eu vou aqui interromper a gravação. Tchau. Tchau.